Um futuro sustentável já começou. Um tempo de energia limpa e renovável para todos. Com investimentos do PAC-2, o Brasil reescreve a sua história e passa a gerar hoje a energia do amanhã. Complexo Eólico Serro Chato, uma obra financiada pelo governo federal e que impulsiona o Brasil rumo ao desenvolvimento. Um empreendimento que através da EletroSul, em parceria com a Vooben, concretiza-se em tempo recorde. Um ano antes do prazo previsto no primeiro leilão brasileiro de energia exclusivamente eólica. Localizado em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, o Complexo Eólico Serro Chato é uma obra de grandes proporções, que inclui também números grandiosos. São três usinas eólicas, totalizando 45 aerogeradores em uma área de 8 mil hectares. Uma estrutura complexa, que mobilizou 440 milhões de reais em recursos do governo federal. Ao todo, 57 quilômetros de estradas foram abertas e mais de 3.100 novos empregos foram gerados, entre diretos e indiretos. Tudo isso para garantir uma capacidade de 90 megawatts de potência, com a força inesgotável dos ventos. A energia produzida nos aerogeradores é levada para a subestação coletora por meio de uma rede subterrânea com 69 quilômetros de extensão. Lá, a tensão é elevada de 34 mil para 230 mil volts. A partir daí, 24,7 quilômetros de linhas de transmissão transportam a energia até a subestação Livramento 2, para integração ao Sistema Interligado Nacional e passa a fazer parte da vida de todos nós. Em ritmo acelerado, uma matriz energética ainda mais limpa e diversificada vai se ampliando e se consolidando. O primeiro aerogerador entrou em funcionamento em maio de 2011. Em julho, o primeiro parque eólico entrou em operação. Até novembro, os três parques estarão gerando energia. O Complexo Eólico Serro Chato torna-se assim o primeiro em muitos aspectos. É o primeiro parque eólico do PAC-2 a entrar em funcionamento. O primeiro parque eólico do Sistema Eletrobras a entrar em operação. E o empreendimento que marca a retomada da geração de energia da Eletro-Sul. E é assim. A cada novo projeto. A cada novo parque que entra em operação. Que a energia eólica, uma fonte limpa e renovável, vem se consolidando no Brasil. Uma nova página na história de um país cada vez maior. Uma era de desenvolvimento e sustentabilidade que se faz presente através dos investimentos do PAC-2. Uma importante conquista do Governo Federal, da Eletro-Sul e do Sistema Eletrobras. Uma conquista de todos os brasileiros. Uma conquista do Governo Federal, da Eletro-Sul e do Sistema Eletrobras. Uma conquista do Governo Federal, da Eletro-Sul e do Sistema Eletrobras. Uma conquista do Governo Federal, da Eletro-Sul e do Sistema Eletrobras.